Salada no pote como você nunca viu antes! Para esta receita vamos precisar de uma abobrinha. Eu vou parti-la ao meio e depois dividir em 3 partes iguais e picar em cubos. Vou colocar em uma frigideira e cobrir com água. E depois que levantar fervura deixar apenas por 5 minutinhos para não perder a cor. Enquanto isso vamos picar uma cebola branca e uma cebola roxa. Eu parti elas ao meio e cortei assim em meia lua. E se você quiser pode picar as cebolas em pedaços maiores e pode usar apenas uma também. Fatie 2 dentes de alho e vamos cortar a salsa também e a quantidade é a gosto. A abobrinha já ferveu agora vamos escorrer a água. E em seguida vamos cortar tomates cerejas e a quantidade é a gosto. E você pode substituir o tomate cereja pelo tomate salada. E agora é só montar nossa salada aqui no pote. A salsa picadinha um pouco da cebola roxa uma parte da cebola branca os tomates cerejas cortados as abobrinhas já em temperatura ambiente e acrescente o restante do alho laminado mais salsa picadinha mais salsa picadinha cebola roxa e a cebola branca. Coloque também o restante do tomate e das abobrinhas. Agora vamos preparar o nosso molho. Em um recipiente coloque sal a gosto meia colher de chá de páprica doce meia colher de chá de orégano suco de um limão uma colher de sopa de mostarda e agora é só misturar. Acrescente um fio de azeite bem generoso e é só misturar novamente e o nosso molho está pronto. É só colocar aqui no pote. Depois vamos tampar e misturar. Leve à geladeira por uma hora e a nossa salada já está pronta. Gente, olha que delícia! Essa salada conquistou o paladar de todo mundo aqui em casa. Então é isso, meus amores! Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!